E como você já pôde acompanhar desde cedo em nossos telejornais, Salvador já tem um novo arcebispo. É Dom Murilo Krieger, nomeado pelo Vaticano em substituição a Dom Geraldo Magela, que pediu aposentadoria em 2008 por causa da idade de 75 anos, como prevê a Igreja Católica. O anúncio foi feito esta manhã em Roma. Você vai ver aqui no Bahia Meio Dia uma entrevista exclusiva com Dom Murilo, que comanda a igreja em Florianópolis, Santa Catarina, desde 2002. Você vai ver também uma entrevista com Dom Geraldo Magela, explicando a sua aposentadoria, a repercussão dessa mudança e o que isso significa para os mais de 9.680.000 católicos de toda a Bahia. Dom Murilo Krieger assume o cargo no dia 25 de março. Dom Geraldo Magela vai se aposentar depois de 12 anos à frente da Igreja Católica da Bahia. O anúncio da substituição foi feito hoje de manhã na Arquidiocese de Salvador. Na sacristia da Catedral Basílica, Dom Geraldo Magela leu a carta do embaixador do Papa no Brasil, anunciando o substituto dele na Arquidiocese. Dom Murilo Sebastião Krieger foi escolhido pelo Papa Bento XVI, o novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Dom Murilo Krieger tem 67 anos e nasceu em Brusque, Santa Catarina. Decidiu seguir a vocação religiosa ainda criança. Começou o Ministério Pastoral em Taubaté, interior de São Paulo. Foi bispo auxiliar de Florianópolis, depois assumiu a diocese de Ponta Grossa, além de Maringá. Desde 2002, é o arcebispo de Florianópolis. Dom Geraldo Magela pediu a renúncia à Santa Sé em 2008, ao completar 75 anos. Conforme tradição da Igreja Católica, a partir desta idade, os religiosos têm que se afastar das atividades religiosas oficiais. É uma aposentadoria. Dom Geraldo Magela, Aguinello, é mineiro de juiz de fora. Tomou posse como arcebispo da Arquidiocese de Salvador e primaz do Brasil em março de 99. Ele foi proclamado cardeal em fevereiro de 2001. Há 12 anos está à frente da Diocese de Salvador. Creio de ter feito o meu dever e me senti sempre feliz de poder cumprir este dever. Não é sempre fácil, mas também não é acima das forças, ou isto é, impossível, da gente fazer alguma coisa com a graça de Deus e também com aquele espírito de fraternidade que a gente tem também entre os bispos. E hoje de manhã, Dom Murilo Krieger deu entrevista exclusiva para o Bahia Meio Dia, feita pela equipe da RBS, afiliada da Rede Globo em Florianópolis. Ele falou da importância da união entre a religião católica e as outras religiões cultuadas pelos baianos e como pretende enfrentar esse novo desafio. É um arquidiocese que tem 460 anos, portanto, uma longa história, até a primeira do Brasil. Significa que eu não posso chegar lá com um projeto pronto, já acabado. Tenho que ir lá para conhecer a realidade em primeiro lugar, ouvir muito, olhar, observar, acompanhar. E depois, junto com os padres, vou dando o meu jeito, imprimindo a minha maneira de ver. Naquilo que tivermos em comum com as demais religiões, vamos trabalhar juntos. Eu penso que o ecumenismo é muito importante. Também o diálogo com religiões não cristãs. Temos muita coisa em comum. Durante muito tempo se olhava sempre aquilo que nos divide. E eu penso que temos que começar a aprender a olhar aquilo que nos une, aquilo que temos em comum, cada um com a sua identidade. E juntos vamos tentar construir um mundo fraterno, solidário, um mundo onde a paz seja um bem vivido por todos. Que ótimo, já a primeira declaração dele. Bom, nós conversamos por telefone hoje pela manhã com duas pessoas. Primeiro, o padre Edson Menezes, da Basílica do Nosso Senhor do Bom Fim. Ele disse que está aguardando com muita expectativa o novo arcebispo. E espera que ele possa também ser acolhido, entender o jeito dos baianos de ser, que ele possa também virar um baiano e que o Senhor do Bom Fim está de braços abertos para receber o novo arcebispo. Pois é, falamos também com Dona Cano Veloso, né, católica fervorosa. Ela disse, eu espero que Dom Murilo venha com vontade de fazer muito pela nossa igreja e por Nossa Senhora da Purificação. E que ele demonstre o gosto que tem pela Bahia, assim como Dom Geraldo, que é muito querido. E se puder dar uma passada em Santo Amaro, Dona Cano diz que vai ficar muito feliz e vai recebê-lo com muito amor.